Quer saber? Esse Natty or Not vai ser do casal, moça. Esse Natty or Not vai ser de vocês dois. Peraí, antes de começarmos eu preciso lembrar vocês que sou patrocinado pela Sportsbet, a.k.a. IO. E aqui você pode fazer a sua fezinha por meio do Pix em inúmeros esportes. Aproveite que os estaduais estão começando. Dá uma olhada nessa mega promoção. Faça uma aposta de 20 com odds acima de 2 ou superior no Paulistão, Carioca ou Gaúcho entre os dias 17 e 21 e ganhe uma free bet de 10 reais. Obviamente, se eu fosse vocês, eu apostaria no Paulistão e no São Paulo, o time mais aesthetic do mundo. A Sportsbet, a.k.a. IO, é uma empresa séria e transparente. Você pode fazer o seu saque por meio do Pix também a qualquer momento. Cola comigo. Let's bet! Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Bem-vindos ao meu quadro favorito. Bem-vindos ao quadro Natty or Not. E hoje vamos investigar uma pessoa que tem sido muito requisitada. Samara Pink, a sócia da Virgínia Fonseca. Uma mulher de fibra. Uma mulher de sucesso. E uma mulher que está extremamente aesthetic. As pessoas precisam saber. Ela é natural. Ou é só mais uma. Fake Natty! Juntos vamos descobrir. Cola comigo. Let's go! Samara Martins, a.k.a. Samara Pink. Você venceu, não é mesmo? Com seu suor e trabalho duro, você conquistou o mundo. Ao lado do seu grande amor, vocês criaram o império. O império visto nas histórias de Halleobud. Quando li sua história, fiquei espantado. Que história fantástica. Para que vocês compreendam. Tudo começou quando o casal decidiu sair de casa e começar a vida a dois. Samara relembra que o começo foi bem complicado e para o mobiliar a casa, tiveram que vender um dos dois celulares que tinham. Na época eu estava desempregada. E Tiago era recepcionista em uma academia. Recepcionista, Tiago. O que você recepcionava? O suco! Jesus. Assim eu vou acordar, pequeno grande amor. Vamos lá. Assim decidimos ter somente um celular. E com isso vendemos o meu. O que nos possibilitou comprar uma cama de casal, um fogão antigo, uma geladeira usada e por fim, acabamos ganhando um televisor de tubo. Estava montada a nossa casa. Pelo jeito era um iPhone, não é mesmo? Vocês até compraram bastante coisa. A vida seguia com os 800 reais que o marido de Samara ganhava. Até que em uma data próxima do aniversário dela, o empresário chegou em casa e a pegou chorando. Para quem não tem um grande amor, é importante que vocês compreendam. Não existe nada mais triste do que ver o seu grande amor chorando. Não existe nada mais triste que ver a pessoa que faz o seu coração vibrar chorando. Eu estava querendo colocar cílios fio a fio com uma profissional em Osasco, mas ela havia me cobrado um depósito antecipado de 50% do procedimento que custava 270. Era meu aniversário e eu queria colocar meus cílios para me sentir bem bonita. Relembra Samara. Tiago explica que quando se deparou com a cena, pegou 30 reais que ele tinha no bolso e entregou à mulher para que a mulher pudesse fazer os tão desejados cílios. Mas o valor não cobria nem o calção da entrada. Quando soube do preço, eu sortei. Trabalhava em dois turnos para ter a chance de um Sahara melhor, pois até a nossa dispensa estava sendo fiada com o mercado japonês da esquina. E minha mulher queria fazer uns cílios que custava quase um terço do que ganhamos. Parecia um absurdo. Sem dúvidas, é um absurdo. O Brasil é um país caro e a média salarial aqui é muito baixa. Por isso eu desejo de coração que todos vocês que estão assistindo batalhem e realizem seus sonhos. É muito bom ter um dinheirinho no bolso para comprar um cheeseburger. Ou quem sabe, cílios. Mas o que gerou a revolta inicial do Tiago também acendeu uma ideia no até então recepcionista. Nós, assalariados, pensamos no valor que ganhamos por dia. E quando calculei quanta moça de Osasco ganhava para fazer cílios, eu só conseguia pensar que a gente precisava investir naquilo. Na época, a técnica de extensão era pouco conhecida e o valor que era cobrado me despertou interesse. Tá vendo a cabeça desse cara? Isso é um empresário. Passando dificuldade, pouco dinheiro no bolso, mas nunca desistindo de crescer. Nunca desistindo de vencer. E ele teve a sacada. Quem sabe não é legal investir nisso? E isso mudou a vida deles, beleza? Então vamos lá. Com isso, o casal pegou um cheque emprestado com o irmão de Samara e parcelou o curso de extensão em oito vezes. Mas havia um problema. Samara não levava o mínimo jeito para a coisa. Voltei do primeiro dia de curso chorando. Disse ao meu marido que não tinha talento para aquilo e que era melhor cancelarmos tudo. Mas ele, com seu jeito carinhoso e educado, você parece um bom homem, não é mesmo? Para não dizer o contrário, me lembrou que havíamos feito uma dívida muito grande com o curso. E quando não tomei decepção, me incentivou a terminar. Conta Samara. A empresária conseguiu concluir o curso, mas enquanto não conseguia, clientes treinavam com o próprio marido. Já que ele me incentivou a fazer o curso, nada mais justo que me deixar colocar nele. E o resultado é que eu criei um especialista em críticas, pois ele se tornou um experto em cílios e me criticava se houvesse um único fio torto. A melhor parte era ele ter que trabalhar com cílios quando não tínhamos removedor. Pessoal, um casal cresce junto. Um casal que se ama é capaz de conquistar o mundo. Eu desejo que todos vocês encontrem um grande amor. Agora, Samara, já chega de falar da sua carreira, não é mesmo? Porque o que as pessoas querem saber é se você faz amor com o suco. O que as pessoas querem saber é como você me aparece aqui após uma gestação assim. Com o físico totalmente astérico. Com o quadríceps cortando. Quem você pensa que é? A língua inferem? Eu acho que não. Você é a Samara Pink. E você venceu. Continuando. Vamos começar. Essa aqui é a primeira foto do Instagram da Samara. Eu já estou impressionado. Porque o quadríceps está cortando. É difícil mulheres terem cortes no quadríceps de forma natural. O abdômen está totalmente seco. A Samara tem um ombrinho legal. Ela tem um bom volume de bíceps e tríceps. E ela está assim, num shape fenomenal. O que é isso, moço? Você fechou as costas? Quem você pensa que é? Uma Yakuza? Eu acho que não. Eu adoro fazer essa piada. O rabisco ficou bonito, viu? Muito legal. Muito legal mesmo. Essa foto está ótima. Continuando. Então, essa é a Samara Pink. E agora, não tem como voltar atrás. Não é mesmo. Pois ela realmente se mostrou digna de uma avaliação minuciosa. Vamos lá. Continuando. Que bebezinho lindo, rapaz. O que é isso? Damn it, copyright. Oh, bem estilinho ele. Cara, pessoal, vocês acreditam que quando me deram o nome dela, eu não conheci ela. Eu comecei a pesquisar e eu fiquei chocado. Como ela é muito semelhante à Virgínia. Eu realmente pensei que elas fossem irmãs, mas não. Elas são apenas sócias, não é mesmo? Isso aqui tem cara de América. Olha só, pessoal. Olha que bebezinho lindo. Se deixar, eu fico só vendo os nenéns. É impressionante. É muito bom ter um filho, cara. Eu quero mais um, mas o grande amor está me enrolando. Opa! Olha só, pessoal. Essa aqui é a capa do Rios. Eu vou dar um zoom na capa. Tá? Vocês estão vendo com zoom agora. Olha a midsection da Samara Pink. Olha esse corte. Será que tem uma lipolad? Probably. Mas olha só, pessoal. O desenho dela, o glúteo dela está bem volumoso. O abdômen está totalmente seco. Ela tem um bíceps muito legal. E o que é isso? Jesus, Maria e José. Eu não sabia que seu marido era tão imenso. Eu não sabia que seu marido parecia um bodybuilder. Ele passou desodorante, moça. Por que essa quicila cheira a suco? Hoje eu estou emocionado. Vamos lá. Podem questionar meus métodos, mas não podem questionar meus resultados. Meu Deus! Ela estava muito acima do peso, não é, pessoal? Não, olha a midsection da Samara. Merece respeito. Olha só. Olha o corte aqui. Dividindo o glúteo. Isso aqui, com certeza, pode ser fruto de uma lipolad. Mas nenhuma lipolad segura sempre o shape, beleza? Opa, vamos ver o que ela escreveu aqui. Vão falar. Sempre vão falar. Se estiver magra, gorda, musculosa, surpreende. Ah, isso é verdade. Eu estou até pensando em fazer um vídeo sobre a Paula Oliveira. Ela foi muito atacada. Fiquei, assim, chocado quando eu vi a reportagem do Fantástico. Eu estava gorda. Me diziam que eu não servia. Que eu não tinha força de vontade. Que eu gastava o dinheiro em comida. Nossa, as pessoas são muito haters, né? KKK, esse braço nunca vai voltar sem ir pra faca. Olha, vou te falar, viu? Era um saco ouvir piadinhas. Comecei a me cuidar e disseram. Nossa, certeza que ela costurou o estômago. Fez bariátrica. Jesus, kids. Parem de ser malvados assim. Nossa. Com dinheiro até eu. Fez lipo. Tomou anabólicos. Isso eu ainda não concluí, moça. Tomou algum remédio. Cardio duas vezes por dia é doença. Treinar no Natal é loucura. Não, não é não. Se você quer treinar, treino, é. Jejum faz mal. Enfim, haters não faz mal, não. Todas as técnicas de dieta são válidas. O jejum apenas muda o intervalo de tempo que a pessoa vai comer. O mais comum é 16 por 8. 16 horas de jejum, 8 horas comendo. Mas se eu tivesse um paciente que faz jejum ou não faz jejum, as calorias seriam as mesmas, tá, pessoal? O que muda? A janela de tempo que o indivíduo vai comer. E não é uma técnica superior que a outra. Quem gosta de jejum? Quem gosta de refeições mais volumosas? Eu, por exemplo, não como de manhã. Por quê? Porque o meu almoço é de campeão, ok? Falem porque em 2024 eu vou estar melhor. Aprendi a me amar e incentivar as pessoas que me amam a estarem comigo nessa nova fase. Quero todas as minhas senhorinhas se amando. Senhorinhas se amando ainda mais. Quero geral se tornando mais saudável e mais aesthetic. Eu que incluí o aesthetic. Então, quem apenas julga, fica sentado com o bundão no sofá. Continue aí, eu faço a melhor. Boa quarta pra nós. Damn woman. Mano, você tá animada. Muito legal. Essa foto foi postada há três semanas. Ela tá fantástica. Continuando. O shape dela tá fenomenal. Ela tem um bom volume de coxas. Tem um ombro legal. Ela treina o dorsal. Ela tá treinando bem. Isso é óbvio, pessoal. Bem sequinho. Olha o biceps dela. Tem um bom volume pra uma moça. Muito bom o shape dela. Isso é uma espécie de piada, moça. Seu marido cheira a suco. O cara tá imenso. Não sabia que ele era tão grande. E ele sabe posar, viu? Que ele até botou o dedão um pouco mais pra baixo pra dar um pico no bíceps. O braço dele é imenso. Muito legal. Ele poderia competir. Com certeza. Essa foto me chocou. Olha só, pessoal. Como o braço dela mudou. Porque realmente, passar por uma gestação não é nada fácil. Nós não devemos julgar as mulheres. Mas o ganho de peso pode variar. Então, cada um. Cada um. Beleza? O importante é sermos felizes e saudáveis. Óbvio. Tá pesando muito esses dias. Ela, Thiago, ela tem todo mundo. E eu pedi ela pra atender alguém comigo. Vamos ver se ela aguenta atender a peso ali agora. Não. Não. Já quebrou o braço. Pesando que não vai perder aqui. Finish na mata. Que isso. Tá pesado. Cadê? Eu quero ver a execução. Pessoal, repara como o ombro dela divide com o tríceps. Ela realmente tá se dedicando muito na academia. Isso é nítido. Dá respiração. Ótima execução, tá? Ótima execução. Bastante peso na máquina. Gostei. Queria que filmasse mais de perto o quadríceps. Que eu queria ver como ele fica no pico da contração. Vai ser não, tá? Tem um bom volume de pernas. Um bom volume de pernas. O que é isso? Jesus, Maria e José, moça! Essa foto até agora foi a que mais me chocou. Ah, Rodrigo, mas por quê? O que você vê que os outros não conseguem ver? Bom, do ponto de vista do bodybuilding, é muito simples, pessoal. Olha o posterior de coxa da Samara Pink. Em conexão com o glúteo. O glúteo dividindo e conectando o posterior, pendurando pela coxa. Ela também tem um ótimo volume de quadríceps. Olha o bíceps e tríceps dela. Mas isso aqui me impressionou, pessoal. É muito difícil você ter essas separações simplesmente sentada. Principalmente se você for menina. Por quê? Porque as meninas têm níveis de testosterona baixa. Então, essa maturidade muscular é muito difícil de ser conquistada. Glúteo dividindo com o posterior. Quadríceps marcando. Essa moça está impressionante. O filho dela é muito massa. Ombrinho, tudo. Ela tem tudo, pessoal. Tudo no lugar. Jesus, kid. Ah, é muito bonitinho. É muito bom ter um pequeno grande amor. E aqui ela, né? Aqui a Virginia também sempre no shape. O marido dela é imenso. Elas ficam parecendo pequenininhas perto dele, né? O cara tem uma largura legal. O cara tem panturrilha. O cara tem tudo. Esse cara tem o shape. E, cara, será que ele já competiu? Porque ele tem cara de bodybuilder. Ah, vamos ver aqui. Fazendo um desenvolvimento para ombros. Olha só, pessoal. Quanto que ela estava pesando? Se depender de nós mesmo, a gente vai conquistar o mundo, pai. Porque é na garra. Holy shit! That's a lot of weight. É no talento. E se não tem talento, é trabalho duro. Ela mudou muito. Estou assim, espantado. Porque nada vence o trabalho duro, entendeu? Nada vence a tua constância, a tua vontade de viver aquele dia ali que é o difícil pra crama. Mas você sabe que Deus tem propósito pra tua vida. Então, se depender de nós, vamos pra cima até o final. E tem quem nos pare. Entendeu? Tem quem nos pare. Errou tentar de novo. É pra cima. Não tem jeito. Se for pra ser, Deus vai fazer ser, mano. Muito bom, né? Mano, o que é do homem, bicho... Muito bom mesmo. Copyright. Olha ela aqui com a sócia dela, né? Sequinha também. As duas muito secas. Ela tem um ombro mais volumoso que o da Virginia. Bíceps e tríceps também. E a pele dela tá boa. A pele dela tá fina, né? Porque ela teve uma perda de peso bem elevada. Que isso? Look at them! Quer saber? Esse natty or not? Vai ser do casal, moça. Esse natty or not? Vai ser de vocês dois. Olha que casal maneiro. Essa aqui foi uma das fotos. Sério, as pessoas, elas me assombram quando elas encucam com alguém. E Samara, agora é a sua vez. Mas eu espero. Está sendo muito respeitoso, pois vocês merecem. Eu tô muito feliz que vocês venceram tanto na vida. e eu adoro ver as pessoas vencendo. Olha só o marido dela, pessoal. A midsection dele é muito legal. O serratiozinho dele tá tudo aparecendo. Bom volume de peitoral. O braço dele me surpreendeu. Olha a coxa dela, pessoal. Novamente, cortando. Boa linha abdominal. Ombrinho sempre dividido com tríceps, o que é muito legal, pois molda o shape, molda os músculos. E essa foto está muito asteria, que agora a gente vê o antes dela com a sócia dela. E ela realmente estava bem acima do peso. E a gente não se sente bem quando a gente está acima do peso. Ah, claro que tem gente que se sente, mas é claro que a gente quer a nossa melhor versão. Então eu sempre recomendo que a gente não se compare, que a gente busque a nossa melhor versão. E a Samara buscou a dela e sem dúvidas está muito feliz. Jesus! Olha o marido dela também botou o shape. Olha isso, pessoal. Olha ele! Esse motherfucker parece que ele veio do McDonald's. Caramba! Mudou muito, né? Porque você viu o marido dela? Agora dá uma olhada aqui neles. Olha que vitória. Olha que transformação fantástica. Continuando. Ah, que massa a fantasia. Também quero fazer isso com Yasminzinha. gostei. Gostei. O cara tem um cabelo aesthetic ainda, hein? O cara ainda tem um cabelo bem aesthetic. Continuando. Aqui, olha. Chuto que ele deve estar com 10% de gordura nessa imagem. Está bem sequinho. Ela também está bem seca, pessoal. Muito legal o shape dela, tá? Muito bom mesmo. Adorei a música. Ela executa bem. Estou tentando ver a carga. Acho que é 10, 20 quilos de cada lado. A execução está muito boa. É, cara. Ela está atleta. Ela se tornou uma atleta. A execução dela é boa. Com certeza ela faz uma dieta. O marido também é aesthetic. Então, assim, em casal é sempre mais gostoso. E ontem eu espiei o stories dela quando eu estava confeccionando esse vídeo e ela estava no médico. Ela até mesmo postou o exame de testosterona. Vamos analisar. Samara foi ao endocrinologista e postou o resultado do seu exame de sangue. Aqui ela escreveu para quem quer ficar falando que estou tomando bomba vão ter que inventar outra história. E por que ela escreveu isso e botou um rosto de palhaço? Porque o exame dela deu um resultado normal. Nós temos aqui 17,65 se eu não estiver enganado. E o normal das meninas é de 17 até 50. O que é baixo. O que é realmente muito baixo. E por isso para mulheres é muito mais complexo construir músculos do que para os homens. O valor mínimo dos homens gira em torno de 300. A desvantagem é surreal para as meninas. No entanto, Samara está com o nível bem baixo. Será que ela está tão próxima do mínimo fisiológico porque ela usou e parou? I don't know. You guys tell me. Recentemente eu vi no Instagram dela que uma seguidora afirmou que ela já admitiu que usou o suco mas após o nascimento do filho não utilizou o suco para botar esse shape. Por essa razão, a voz dela sim já está diferente do que era anteriormente. E eu fiz essa pesquisa e é verdade. A voz dela mudou bastante no decorrer dos anos. Mas a pergunta que não quer calar esse shape pós-gestação teve suco? Ou não? A situação é a seguinte. Samara perdeu 35 quilos de gordura após o nascimento do filho dela, o Miguel. E colocou esse shape extremamente aesthetic, um físico muito bem trabalhado. Ela nega o uso do suco e ela nega procedimentos estéticos como a popular lipo-led. Uma coisa me chamou a atenção. O nível de testosterona dela está muito baixo. Quase abaixo do valor mínimo recomendado para meninas. Quase abaixo do valor normal fisiológico. O que é uma espécie de red flag. Como alguém com níveis tão baixos de texto conseguiu colocar esse shape. Mas lembrem-se, ninguém sobe as escadas do sucesso com as mãos no bolso. E ela teve uma rotina extremamente pesada para conquistar esse shape. Só se de Virginia Fonseca mostra antes e depois de eliminar 35 quilos. Treino e dieta. Então ela estava assim, bem gordinha mesmo, bem acima do peso. E boom, look at her. E boom, look at him. Que casal aesthetic. E aqui ela coloca que tem umas aspas dela. Caminho certo ou felicidade em fazer essa foto. No início comecei com o cardio de 40 minutos por dia. É muito cardio. E mantive o jejum intermitente. Quem gosta de jejum é uma boa estratégia. É superior às outras de forma alguma. A melhor dieta sempre é que você consegue seguir. Depois inclui musculação. Abre parênteses. aí pensei que o espírito ia embora do corpo. Quando o corpo se acostumou e achei que ia estacionar, fui abusado e coloquei mais um cardio. A rotina de treino dela era semelhante à rotina de um atleta de bodybuilding. Dois cards por dia de 40 minutos. That's insane. Ok, Samara. Eu acho que eu já te investiguei o suficiente para o meu veredito. Samara Martins aka Samara Pink. God damn woman. Você mudou muito, não é mesmo? Há pouco tempo atrás estava imensa. Há pouco tempo atrás flertava com a obesidade. e agora boom, look at you. You changed. Seus músculos estão densos. O seu quadríceps está todo cortado. Essa imagem me assustou. Que posterior de coxa é esse, mulher. Você parece um atleta de bodybuilding. O que você vende? Você vende cosméticos ou você vende o suco? Porque após uma avaliação minuciosa, eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito Pink. Eu peço perdão. Fake nerdy! Sim, Samara. Eu te acho uma falsa natural. Você me aparece aqui pós parto quadríceps fibrando, correndo em uma bela praia. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? A Xirra? Uma campeã mundial de bodybuilding? Eu acho que não. Você é uma empresária, mãe e esposa de sucesso. Se você for natural, eu quero que você leve isso como um elogio. Mas tem que ter uma magic pill. Tem que ter, no mínimo, uma oxandrolona. Além disso, olha o seu marido. O cara exala. o suco. Eu tô brincando. Eu gostei muito de avaliar vocês de certa forma. Vocês são um casal fenomenal e pessoas de muito sucesso. Eu senti a energia de vocês pelo Instagram. Eu nem sabia que isso era possível. Mas o meu veredito, eu não posso mudar, garota. Fake neris! Lembrando que o quadro Nerdy or Not, natural ou não, é baseado unicamente na minha opinião. Eu não moro com um casal pink. Eu não sei o que eles fazem quando não estão lucrando. Mas eu posso analisar e com todo o respeito do mundo tirar as minhas conclusões. O quadro Nerdy or Not é um quadro de humor, mas obviamente com uma mensagem anti-drogas. Stay nerdy, kids! E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e me siga no TikTok. Rodrigo Góes... Out! 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 Out!